Fala gurizada, Rafa Nascimento na área. Cara, e no vídeo de hoje é a inauguração de um quadro novo aqui no canal. O quadro chamado Na Estrada com Drop, cara. Nesse quadro aqui eu vou sempre trazer vídeos voltados a eventos, como esse evento que eu estou participando aqui em São Paulo, aonde eu estou me conectando com vários players do mercado, tanto de dropshipping, e-commerce e até mesmo pessoas de outros mercados. A minha intenção aqui é justamente fazer o que? Conectar vocês também com essas pessoas. Então agora a gente vai entender um pouco do que está acontecendo lá dentro, e logo em seguida eu vou trazer algumas entrevistas com algumas pessoas aqui, e trazer algumas dicas práticas para vocês conseguirem aplicar no dia a dia de vocês. Então vem comigo aqui, vamos lá adiar como é que está lá dentro. Opa, não fomos ainda lá para o evento, mas olha só a condução que vai nos levar lá. Os caras do evento aqui eles fazem de tudo para a gente se sentir especial de verdade. A parada agora vai ser lá dentro dos eventos, bora. Para vocês verem como é que o negócio é, a galera é famosa, mas eu já estava vendo um vídeo aqui, ali, vamos lá para dentro, depois a gente vai ficar com uma ideia com ele. Bora fazer um network agora, pegar umas dicas massa aqui. Chegar no Alberto, que é o Alberto no Arturo. E rapaziada, vamos lá. O Alberto tem uma beleza. Passa demais, cara. Os caras são feras, são um dinossauro drop aí. E cara, eu queria que vocês passassem uma dica prática para a galera que está assistindo. Tipo assim, muita gente fala muita coisa na internet, mas eu quero trazer um conteúdo que realmente a galera possa pegar e aplicar já daqui e se ter resultados. Então, o que você vai dizer para a galera aí, mano? Bom, então, acho que a primeira dica que eu quero dar para vocês, independente se você está começando agora, já está com uma operação escalada, muita gente tem dúvida em relação a qual frete utilizar. Principalmente se você trabalha com drop internacional, né? De produtos finitos da China. Já passou aquele tempo que os dias demoravam 30, 40 dias para chegar. Se você souber escolher o frete certo, você consegue entregar muito rápido. E hoje, os melhores fretes são os fretes do AliExpress mesmo, logística própria. Eles estão mandando 7 aviões por semana para o Brasil. Então, se você enviar pelo AliExpress Standard Chipping ou AliExpress Direct, o seu pedido pode chegar em até 7 dias em São Paulo e entregar no Brasil inteiro de 15 a 20 dias. Então, usem esses dois fretes, AliExpress Direct ou AliExpress Standard Chipping. E o Direct, ele é gratuito hoje. O AliExpress subsidia esse custo. Então, se você selecionar forcedores com AliExpress Direct, o frete vai ser de graça. Upa, massa. Insano, hein? Essa dica aí vale ouro, velho. E aí, Alberto? O que pode ter para a galera aí, mano? Galera, a minha dica rápida e prática aqui para vocês, também independente de vocês estarem começando agora ou já terem uma operação escalada, construam uma esteira. Muita gente no Drop pega esse modelo de negócio para realmente vender só um produto e acha que só vender um produto vai fazer a pessoa ficar super milionária, rica e etc. O que você tem que fazer é construir uma esteira. Então, você tem que entender que o seu cliente que comprou um garfo de você, por exemplo, ele pode querer comprar uma colher também. E nada te impede depois de você ofertar também um prato para ele. Produtos complementares. Você construindo essa esteira, você aumenta muito o ticket médio da sua loja. Você consegue vender para uma pessoa vários produtos. Então, essa é a minha dica rápida e prática. Não se apeguem apenas a um produto. Sempre explorem as ofertas que são complementares àquele produto inicial que você está vendendo. Fechou? Tô louco. Massa demais. Insano, hein? Segue essa dica aí, galera. Aqui está rolando um hot seat, cara. Basicamente, em cada mesa dessa, você senta e indica o seu problema ali. Ah, minha loja está acontecendo tal coisa ou eu quero lá fazer um lançamento. Cada mesa é um especialista diferente. Então, ali tem mesa de lançamento, mesa de Facebook Ads, outras ações de tráfego. Então, agora é que rola realmente um network pesado. Galera, agora vamos atrás de umas lendas aqui, o Drop também, uma galera que faz muito criativo, justamente naquela dica monstro. Então, vamos chegar aqui em umas caras que são lendas. Chega mais. Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. Cara, é o seguinte, só estou com os monstros aqui e é claro, mano, que eu quero extrair o máximo deles para que vocês possam ter e aplicar na vida real. E para começar, vamos começar com o cara aqui que toda a gente conhece, o cara pouco conheceu no mercado. Esse dourado para ver o cara. Mano, que dica que tu dicaria para a galera aí que está começando ou que está naquela fase assim, que vai e não vai, o negócio que está acontecendo. Cara, primeiramente, é uma honra, né, ter um companheiro soltral desde o dia lá de São Paulo, acho muito foda quem comece do zero tenta se reinventar no mercado, tem que tirar, só tu sabe com esse força. Cara, eu vi daqui não é um jeito fácil. E muita gente quando vai ter só um produto dentro do produto cheio, vai escalar, a primeira culpa é que ela vai impulsar o produto, não vale esse produto, não, ele não é validado, é bem que funciona. E é uma coisa que eu estou tentando tirar da mente dessas pessoas, que eu não tenho espaço muito, é falar que o produto, você não tem que tentar vender. por exemplo, que é esse veículo. Não vou tentar vender por veículo, eu vou vender a transformação por veículo, porque eu vou tentar mostrar para as pessoas, os benefícios lá no prato de cigarro, e mostrar os benefícios desse veículo, em relação a mostrar, e não só desse veículo, mas mostrar como é que é o veículo, então mostrar a transformação. O que a gente faz? O Steve Jobs vende o iPhone, e mostra a transformação do iPhone da primeira pessoa. Muita gente tenta vender mostrando o produto, o que você quer vender é a transformação. Aí a pessoa vai tentar vender o produto, não valida, e bota tudo no Facebook. Sendo que o Facebook, ele serve para mostrar o seu anúncio, o seu cliente de alfa, então se a sua boca e oferece a gente com o seu cliente, então o segredo é a transformação, é a comunicação, mostrar a transformação, o antes que o cliente. Pode ir, insano, cobre isso na cabeça, meus lindos. Cara, não tem que pensar o que o Thayde falou agora, nós entramos no mercado do Shopping por conta da transformação que isso trouxe para a nossa vida. Então a gente vai vender produtos sem pensar nisso. É quase que não faz sentido. Não faz sentido. Exatamente. Quem tenta vender o produto para mim, não tem nada. Exato. Perfeito. E não tem que inventar. Não tem que inventar. Claro, é verdade. Cara, e falar em básico, falar o jornal é muito criativo, cara, insano, é bom. Sim, filhos, galera. Foi, ele aconteceu logo, não viu, galera. Não diga o que vai dar para ele. É a gente é criativo, que não tem esse negócio. Bom, a galera quer, às vezes, muito inventar coisa. Eu vejo alguma coisa que você deixou, tem Marcos, agora que você bote o laranja, o verde, o criativo, você pode um bocado, o juvento, eu quero que você faça, malamariza o mundo criativo. Sendo que o Simples converte, o Simples converte muito, converte muito mesmo. Você vai fazer o nome do Simples, tem muito criativo que a galera faz, esse aplicativo do celular, que conhece muito mais do que o criativo feito no After Effects, no TVR, o Photoshop da vida, porque é muito mais simples e aquilo já dá muito mais conexão com o público, assim, com o público idoso. Você vai dar uma coisa cheia de fome, com o público familiar, com o idoso, mano, vai passar direto, o criativo, ele não vai ver o que é isso, porque tem muita informação, a galera quer ver, com o objetivo ali, bem claro, do que o seu produto vai trazer para a vida dele, e só entender nada de você enfrentar muito o público. Aqui o que eu provo é o Simples, o Simples, o Simples. É, inclusive o meu primeiro criativo, o meu primeiro produto logo comecei, eu gravei ali, editei no... Ah, era o... animou... Tipo assim, tinha até a tarde do negócio, cara, no primeiro mês eu deu 40 mil, pra fazer, cara. Então a questão é, a gente quer inventar a moda, os básicos, e o sustraimento. É claro, é o bem feito, né? É o bem feito, né? É o bem feito, né? 100%. Exatamente. Mano, aqui na hora de recão, velho, o cara é... é um luxo mesmo, eu vou ter com ele aqui, o cara tem vários planos aí, além do que o mercado tem hoje, e o cara que diz, é o melhor pra galera que tá aí. Cara, é o seguinte, primeiramente é um prazer poder falar com a sua audiência aqui, o cara que tá começando, eu quero falar com você que tá entrando hoje, inserindo no mercado, você que o mercado digital é muito grande, é muito amplo, e quando eu entrei, eu acredito que você também tá deslumbrado, igual eu entrava quando eu entrei, eu vi dropship nacional, eu vi dropship na Europa, eu vi improproduto, eu vi ser produtor, eu vi poder trabalhar na internet com serviço, e aquilo acabou me desfocando um pouco, e eu não tive de fato resultados, sabe por quê? Eu queria tirar um pouquinho e tudo quanto é lado. O que que eu fiz, cara? Eu sentei e falei, não, eu preciso focar, escolhi um nicho, escolhi uma área, e esqueci todas as outras, e a minha dica pra você é, escolha um nicho, escolha uma área, e esqueça todas as outras, e foque. Coloca aquela viseira mesmo, assim, que a gente coloca, pra não ouvir nada que os outros falam, e foca só naquela área, até você ter resultado. Não é pra você fazer, pra saber se vai dar certo. Você vai focar na área que você escolheu, até dar certo. Não tem jeito, um mais um é igual a dois, você vai ter resultado. Só quando você tiver resultado, sua operação estiver rodando sozinha, foi escalável, aí você vai ter tempo, pra tentar começar em outra área, mas não desfoque. Faça um mais um, que com certeza o resultado vai ser dois, e você vai ter resultado. O menos é mais, e o mais funciona. Boa, cara, massa demais, insano, velho. E teve uma parte, até na minha operação, que eu quis pegar, igual ele falou, cara, comecei a ver lançamento. Aí fui lá, e botei um braço de lançamento. Quando eu botei um braço de lançamento na minha operação, o drop caiu, e o lançamento caiu, tudo ao mesmo tempo. E aí fui quando, não, eu tenho que focar em uma coisa, ficar muito bom naquilo, e aí depois sim pensar em outra coisa. massa demais. O monstro aqui de lançamento, estamos juntos. Pegando o gancho aqui do que o pessoal está falando, eu acho que é muito importante essa questão do foco e o negócio. Não existe um negócio perfeito, depende muito mais de você do que do negócio. E outra coisa, não espere a melhor hora pra começar, a melhor hora pode nunca chegar. Então, aprenda a afiar as ferramentas que você tem, e bora pra luta. A vitória está na zona de confronto. Sai da zona de confronto. Boa, insano, hein, cara? Sai da zona de confronto, e abre a cima. Então, galera, cara, acabou de finalizar aqui, a gente agora vai com o happy hour aqui do evento. Eu espero realmente que eu tenha somado aí contigo nesse vídeo, e que você tenha entendido um pouco do que a gente aprende aqui. Hoje eu recebi uma pergunta no meu Instagram muito legal, que foi o sentido assim, o que você ganha estando nesse evento? E a verdade, gente, é que a gente não ganha nada em questão de dinheiro, porque aqui ninguém está focado em ganhar, está focado em fazer, fazer dinheiro, fazer network. E as conexões que eu mostrei pra vocês, aquela galera ali, é pessoas que já faturam alto, pessoas ali que faturam mais de 10 milhões por mês, gente. Então, a intenção aqui justamente é o quê? Pegar um pouco de cada um e aplicar na sua operação como um todo. Então, por isso que esse quadro aqui, o Na Estrada com Drop, vai ter justamente esse objetivo. Todos os eventos que eu participar, todo lugar que eu for, eu justamente quero trazer isso pra vocês, essa conexão, pra vocês poderem viver um pouco disso aqui, porque realmente, isso aqui foi o que mudou o meu jogo ano passado, logo no início do ano, porque eu participei de um evento, e é o que vai mudar o seu jogo também. Se você se conectar com a pessoa certa, quem tá respirando aquilo? Não com aquela pessoa negativa, aquela pessoa pessimista, não. Com a pessoa otimista, e com a pessoa que faz aquilo na prática, que pode te ensinar. Beleza? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, deixa o teu like, e cara, se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí, Obrigado.